Mood quer dizer em inglês humor. Pois bem, a mood music é também uma parte da easy listening, aquela mood de dias harmoniosas que toda a gente gosta de ouvir. Ela também faz parte da beautiful music, também da música exótica, da light music, da long music e até da elevator music. Aqui já estamos a escutar Mantovani, um maestro italiano, aqui a dirigir uma orquestra com o tema Lime Light, ou seja, Luz da Rivolta. A mood music é aquela música que ouvimos quando entramos no consultório e ouvimos belas músicas de orquestra para nos acalmar. Quando ligamos, Vamos para uma operadora que, a queixar-nos que não temos net, lá vem uma mood musica, lá vem uma orquestra com músicas harmoniosas para também acalmar o nosso espírito. MÚSICA MÚSICA Assim, mais do que um género musical, a mood music é a música. Também um calmante para nós não desencantarmos ali o médico ou então não insultarmos o operador. Já vamos calmos com a mood musica. A mood musica tem assim também um efeito psicológico. Procura-se com a mood musica que a pessoa eleva o seu humor. Assim, quanto na easy listening que nós ouvimos na rádio procura-se apenas distração, na mood music procura-se, sobretudo, elevar o clima, portanto, elevar a nossa moral. A próxima canção se chama Só o meu senhor, não existe a pioniente. O que quer dizer, ó meu senhor, nada mais existe. É um disco de Eduardo Vianel e mostra-o lá desafiador como compositor. O disco alcançou o topo da parada de sucesso, a de 18 de janeiro de 1964, por duas semanas. O texto de Ó meu senhor é de Mugal. Os arranjos têm a autoria de Ennio Morricone. Eduardo Vianel nasceu em Roma e é um cantor, compositor, produtor musical e ator italiano. Junto com Antonello Venditti, Nico Fidenco, Gianni Messia e Jimmy Fontana, Vianel pode ser considerado um expoente de uma escola romana de compositores que pertenceu à RCA, de Vicento Micossi e contrasta com a escola genovesa de um género mais espirituoso e descompromissado que presta-se mais à diversão de verão e de dança. Ele é um dos artistas italianos que mais vendeu discos, com mais de 65 milhões de cópias. A sua estreia como cantor ocorreu no dia 22 de abril de 1956, quando Eduardo Vianel apareceu em público por ocasião de um espetáculo ensinado pelos alunos do Instituto de Contabilidade Leonardo da Vinci no Teatro Olímpico de Roma, que na época se chamava Teatro Flamínio, imitando o lendário grupo Godspell, americano Golden Gate Quartete. Eduardo apresentava-se junto de um quarteto de falsos negriti, interpretando uma peça de Jericho. A música é gospel, que tem uma componente forte religiosa, acabaria por o influenciar quando compôs a canção que vamos ouvir. O meu senhor, em este mundo eu não tive tanto, eppure, sono contento, sono contento, sono contento. O meu senhor, eu te agradeço de todas as coisas que eu tive. A música é gospel, que no entendi. Fa que domani lei ritorni da me Oh meu senhor, em este mundo Eu não tive tanto Eppure, eu sou contento Eu sou contento Grazie Per tudo que você fez por mim Mas se esta noite Posso fazer uma previa Fa que domani Fa que domani Lei Ritorni da me Fa que domani Fa que domani Lei Ritorni da me Fa que domani Fa que domani Lei Ritorni da me Lei Ritorni da me Rising Ritorni da me Eplexfour E delcio investi Iハ Ritorni da me